Nome, porque é fácil, né? É. O nome que, porra, todo mundo pensou. Pode pá. É, e eu cansei desse negócio de trocadilho também. Acho que já deu, já tenho muita coisa com trocadilho. Ah, então você tá dizendo que o nome agora é ruim. O nome é um lixo. Tá vendo? Então fique aí pro corte. Não só o nome, o programa é um lixo também. Pode ficar no corte. O pode pá, o programa é um lixo. Tudo uma bosta. A água deles fede. Ah, é. Eu não gosto do Igor. O ar-condicionado lá. O Mitch Kahn lunático. O ar-condicionado lá estranho. Não, não presta. Lugar esquisito. A mesa... Não, só gente feia. Não, o elevador, cara. Não, terrível. O clima lá, cara, entre os dois, quando desliga a câmera. Não, não, é pesado. 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 É um afingimento do caralho. É, cara. Eles te pedem, quando você chega lá, eles te pedem pra falar isso, isso, aquilo. É tudo roteirizado, né? Eu não tenho liberdade. Eu não posso falar as coisas que eu quero. Não, eles chegaram pra mim e falaram, Bileira, você só pode falar isso, isso, isso. Ah, não pode falar de tal, porque tem marca, não sei o que, que a gente tá negociando. Pô, a censura chegou nessa porra? E eles ficam te cutucando por baixo da mesa quando você tá falando alguma coisa. Pô, eu tomei várias bicas do Igão, tive que botar os paradrapo no canelo. Fim do corte. Cara, eu amo o Igão muito assim. Eu também acho do caralho. Nossa, sério. E o que o Igão tá fazendo no podpá, sem querer tirar o mérito do Mítico também, que tem o seu mérito de estar lá, mas o Igão, cara, é um moleque que me enche de orgulho, de verdade, mano. Porra, tipo, ele sempre foi um moleque muito da hora e muito amigo meu. Assim, mas eu nunca tinha visto o Igão em casa, tá ligado? Como assim? Ah, tipo, aquilo pra ele tá num lugar dele. Eu nunca tinha, eu não tinha visto ainda o Igão se encontrar de vez em alguma parada. É, ele se encontrou muito, né, cara? E, mano, ele tá, a maneira como ele conduz a parada é, cara, é assim, eu fiquei impressionado, mano. Mesmo conhecendo ele, você não sabe. Sim, exato, porque por mais que eu conhecesse ele, minha relação com o Igor sempre foi muito pessoal, assim, né? Não era muito profissional. A gente já gravou umas paradas junto, mas, tipo, eu via que ele tentava se encontrar. E, porra, mano, eu fico muito feliz porque é um moleque, ele é demais, cara. O Igão é demais mesmo. Cara, não teve uma pessoa ainda pra mim que falou mal dele, né? É, não. O cara é puta que pariu, sério mesmo. O Místico não é, a gente não é tão próximo, né? Mas é um maluco também que, porra, eles têm que estar lá juntos, tá ligado? Tipo, é um contraponto, é essencial e funciona porque é assim. Exatamente. Deu certo porque é assim. Não podia ser. Pô, então um dia eu vou envenenar o Místico e vou tomar o lugar dele lá. Pode ser, cara.